Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Tiago será surpreendido com um presente misterioso antes de seu casamento com Letícia. Na próxima semana em A Lei do Amor, o rapaz receberá uma foto dele com Isabel e ficará perturbado sem saber quem viu a imagem. Na cena prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 16, Tiago estará se arrumando para a cerimônia na companhia de Antônio. Quando o presente chegará pelas mãos de um entregador, o rapaz irá pensar que se trata de uma brincadeira do amigo. Mas terá que deixar a angústia provocada pela surpresa de lado para seguir ao casamento. Segura tua onda, Tiago. Dá para sentir tua ansiedade a quilômetros, dirá Antônio. Letícia entra na igreja de braço dado com Pedro e como você estaria no meu lugar, se recebesse aquela foto da Isabela, menos de uma hora antes do casamento. Rebaterá Tiago. Não dá trela para piadinha de mau gosto. Esquece isso. Aconselhará Antônio. Então não fica me lembrando. Pô, pedirá o novo. Na igreja, Isabela assistirá a cerimônia com seu disfarce de marina, sem ser vista, e o casal dirá sim antes de seguir para a festa. Na comemoração, haverá uma confusão por conta do presente misterioso. Ele o cumprimentará a Letícia e deixará claro que não concorda com o casamento. Ao ver a cena, Tiago acreditará que foi o jornalista quem mandou a foto e partirá para cima dele. A briga será separada rapidamente, e o casal irá para a lua de mel no Rio de Janeiro, onde Letícia descobrirá que Tiago já esteve com Isabela. A informação gerará certo desconforto no casal, mas o rapaz conseguirá contornar a situação, e os dois terão uma romântica noite de núpcias. Original, http 2. barra barra noticiasda.o.com.br barra noticia barra novelas barra lei do amor Tiago recebe presente misterioso antes de casamento 13844 número x4 vicioso. Follows, arroba Daniel Castro on Twitter noticiasda.oficial on Facebook. Oficial, arroba Daniel Castro on Twitter noticiasda.oficial 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 on Twitter noticiasda.oficial